Estamos conscientes de que não é um movimento qualquer. Se trata da vitória de Jesus contra o comunismo. Essa é a base. O comunismo é tudo de mal para a humanidade. O comunismo mata, escraviza, causa sofrimentos horríveis, fome. E tudo o que há de mal, doenças. Deus, nós estamos aqui conscientes de que não queremos o comunismo. Nós queremos a liberdade que Deus veio nos dar. Que Deus nos criou na liberdade. Nos criou na alegria de sermos filhos de Deus. Alegria de sermos filhos de Deus. Jesus veio nos ensinar a vida, a vida plena. Os mandamentos da lei de Deus. A liberdade de falar o santo nome de Deus. E por isso nós estamos aqui. Porque nós queremos que vença Jesus e o reino da glória. Que vença a liberdade dos filhos de Deus. E não o comunismo. Não, jamais, jamais, jamais o comunismo. Então, nós queremos, assim, em união com todos os patriotas. Para que possamos cantar a alegria da vitória. E o capitão que Deus mandou para dirigir este governo, este país. E ser modelo para o mundo inteiro. Se chama Jair Messias Bolsonaro. Ele nos representa, ele é o homem de Deus, abençoado e ungido. Apesar de estar sofrendo demais, demais da conta. Mas nós estamos em oração. Para que todos os patriotas, começando pelo presidente Bolsonaro. Sintam o alento da oração e da proteção divina. Que Deus abençoe o Brasil. A mãezinha de Jesus também. E que o mundo inteiro se converta. Se converta. Amém.